Música Moradores da rodovia transacriana denunciaram e nossa equipe veio confirmar a inoperância da balança existente no local. A instalação passou por reforma e foi entregue em abril de 2022. Mas como podemos observar, placas sinalizam, ou melhor, indicam que ali não existe pesagem. Em tese, caminhões de boiadeiro, madeira e tijolos deveriam parar na balança para serem pesados. Na prática, isso não vem acontecendo desde a reforma. O motivo? O equipamento de pesagem foi realocado em outro ponto de responsabilidade do DERAC. Além da falta de pesagem, servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, que deveriam fazer a dobradinha com os servidores do DERAC, estão ausentes desde a reforma. Parece até coincidência. A guarita estava aberta nesta segunda-feira. O servidor não quis gravar com nossa equipe, mas confirmou a informação da inexistência do equipamento. Atualmente, 13 funcionários estão lotados na balança. Eles trabalham em regime de escala de 24 horas. Em nota, o Departamento de Estrada de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária Aeroportuária do Acre, DERACRE, informou que a balança está em processo de regularização e instalação de peças. No entanto, não esclareceu quando os respectivos processos serão concluídos. Não tivemos resposta do IDAF. O investimento do governo do Estado na reforma da balança foi de R$ 318 mil, segundo a assessoria do DERACRE. Quase um ano depois, o local ainda não está em operação.